O Departamento Estadual de Trânsito do Piauí, o DETRAN, emitiu um alerta aos usuários sobre a atuação de golpistas que estão utilizando o site falso www.detrampi-leilões.org, início e barra, para forjar leilões de veículos e enganar o público interessado nesse serviço de compra. Segundo informações dos golpistas, utilizam o site falso para oferecer supostos leilões de veículos e solicitar dados pessoais dos interessados. Há exemplos de outros estados onde estão também ocorrendo crimes parecidos. O site patrocinado utiliza a logomarca do DETRAN Piauí para induzir e confundir as vítimas, inclusive com toda a estrutura que propicia o golpe. O departamento reforça que o único site do órgão é o www.detran.pi.gov.br e orienta a população a acessar somente páginas oficiais para evitar cair nesses golpes. O órgão afirma estar tomando as medidas cabíveis para colaborar nas investigações e também combater essas práticas ilegais. Além disso, também intensificou a divulgação de informações sobre as fraudes e a importância da conscientização de todos sobre a proteção também de dados pessoais.